Olá, bom dia! São 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Faz um ano que um grave acidente na BR-174 tirou a vida de Brenda Batista e Raíssa Claudino, que tinham 21 anos. Para as famílias, o sentimento é de injustiça pela demora na conclusão do inquérito e julgamento do responsável. 3 de janeiro de 2015. Rodovia BR-174, quilômetro 55. A volta de um passeio se transforma em tragédia. O motorista do carro perde o controle e bate em um barranco. O veículo cai em uma cratera com sete pessoas dentro. Brenda Braga Batista de Souza e Raíssa Rossi Brito Claudino não resistem aos ferimentos e morrem. Mais tarde, o relato de um agente da Polícia Rodoviária Federal, o trabalho de perícia e o testemunho dos ocupantes do carro concordavam em um aspecto. Tiago Fisch, o motorista, havia consumido bebida alcoólica e isso pode ter sido determinante para o acidente. O inquérito foi conduzido pela especializada em acidentes de trânsito e Tiago indiciado. As testemunhas falaram nos seus depoimentos que o rapaz estava realmente... tinha bebido, né? Então nós observamos tudo isso, outras testemunhas, e diante disso nós colocamos como homicídio culposo qualificado. A qualificadora é justamente a bebida que tinha tomado. Um ano depois, as famílias ainda lutam para que o caso não caia no esquecimento. O processo segue agora em sigilo na vara de trânsito do Fórum Enoque Reis. A audiência de instrução e julgamento já está marcada para o dia 25 de abril. É muito complicada a nossa justiça, é muito lenta, ela é vagarosa demais e isso também maltrata muito. Porque a gente tem que ficar todo dia, todo dia batendo na mesma tecla, todo dia indo atrás, todo dia tentando resolver, todo dia puxando para que não caia no esquecimento. O que eu vejo nisso? É até um tempo de você parar, de esfriar o caso, de esquecer mesmo, mas só que a gente não esquece. A gente está o tempo todo em cima, buscando saber o que está acontecendo. Fui atrás das senhas, eu tenho as senhas para acompanhar o processo também. Eu não deixo, já até me disseram, tem que deixar que a justiça faz. Se deixar que a justiça faz, nada sai. Logo após o acidente, também foi constatado que Tiago Fisch estava com o direito de dirigir suspenso pelo Detran. O motorista havia cometido várias irregularidades de trânsito e o excesso de velocidade era a infração mais comum. O mais grave ainda, tinha habilitação, ela estava suspensa, estava dirigindo sem poder fazê-lo. Com isso, quando chegar para o Detran a documentação, a perícia da Polícia Federal, a habilitação desse cidadão será caçada, porque estava dirigindo já com a habilitação suspensa. Uma dor sem explicação que não diminui com o tempo, mas que aumenta o sentimento de justiça para que mais um crime de trânsito não fique na impunidade. Continua sendo muito difícil. É uma perda que ela não para, ela não diminui. Se você bebe, assumiu a direção, matou alguém, é crime. Então, qual a dificuldade de julgar um crime de trânsito? E ontem à noite foi celebrada uma missa em homenagem a Brenda Batista e Raíssa Claudino. A celebração foi na igreja de Nossa Senhora de Lourdes, na zona centro-sul da capital. Familiares e amigos das duas jovens mortas em um acidente de trânsito em janeiro do ano passado, na BR-174, estavam presentes. Apesar da dor, eles também pediam justiça. Até hoje, o responsável pelo acidente não foi punido. Eu sei que nada vai trazer a Brenda de volta, mas no dia que o culpado pagar pelo que ele fez, vai amenizar um pouco a nossa dor. Os pais de Brenda e Raíssa acompanharam a missa emocionados. Para a mãe de Raíssa, a ausência da filha trouxe dor para toda a família. Um ano sem a Raíssa é bem difícil, né? A família toda sofre, as irmãs, né? Minha avó também, com dois meses que a Raíssa foi, a pisa dela também foi embora, mentou em depressão. Então, por isso que eu digo, quando você causa um ato, assim, imprudente, você não está levando só uma pessoa, você leva a família inteira. Então, é isso que as pessoas, quando bebem e dirigem, tem que tomar consciência, né? Não só no caso da Raíssa, mas em todos os casos, né? As pessoas têm que ser responsáveis pelos seus atos. O coração está batendo a mil. É muita emoção, a perda, a dor, é incurável isso. Não existe, a não ser você ficar tranquilo em casa, pensando em Deus, para que te dê força e muita luz, porque não é fácil segurar o coração. O julgamento do responsável está marcado para o dia 25 de abril. As famílias esperam por justiça. Queremos que a justiça seja feita, e ela vai ser feita, porque nós estamos em cima. E a mãe da Raíssa, e a Roça. A expectativa é que o dia 25 já seja definido, até porque está tudo escrito, todo relatório, desde a Polícia Rodoviária Federal, né? Ela deu todo o laudo do que aconteceu, tem todos os depoimentos lá no processo, né? Tem a própria condutora assumindo que ingeriu bebida alcoólica. Então, quer dizer, prova de quê, né? Além disso, se você diz que ingeriu bebida alcoólica, quer mais o quê? Na mesma igreja, também foi realizada a missa de sétimo dia do soldado da PM, André Luiz Silva do Rosário, que morreu depois de ser espancado por integrantes de uma torcida organizada no dia 20 de dezembro. Familiares, amigos e colegas de profissão estavam presentes, mas ninguém quis falar sobre o fato. Em disputa por uma camisa homem, esfaqueia outra em Parintins. E é grave o estado de saúde de jovem atacado por Jacaré. Quem traz as novidades é Tadeu de Souza. Foi encaminhado agora há pouco para a unidade prisional de Parintins, Gilson Pereira Rodrigues, 22 anos. Armado de uma faca, ele tentou matar Ian Crisma. Desferiu duas facadas. Uma delas acertou a vítima que está em estado grave no Hospital Regional João Fricomé. Ian deverá ser transferido para Manaus. O delegado Reinaldo Figueira falou dessa ocorrência. Ele está estável, porém, inspirando grande cuidado, porque possivelmente ele vai ser transferido para Manaus em razão das circunstâncias. Ele pode evoluir ou pode involuir vindo até a óbito dessa pessoa, por causa de uma camisa. Uma outra informação de Parintins continua grave. O estado de saúde do jovem Renato Almeida Farias. Ele foi atacado por um jacaré na zona rural do município. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. E na tarde de ontem, uma reunião definiu metas para combater assaltos a ônibus e dar mais segurança a passageiros, cobradores e motoristas. Do lado de fora, motoristas e cobradores inconformados com a falta de segurança. A discussão foi a portas fechadas e teve a participação de representantes do comando da Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, sindicato e empresários. Este motorista foi alvo dos bandidos pela segunda vez no início da tarde de hoje. Ele acabou apedrejado ao encarar o criminoso durante um assalto na linha que faz rota para o Armando Mendes, na Zona Leste. Simplesmente eu vi eles assaltando os passageiros, aí eu não tive como arrancar porque tinha uma senhora embarcando. Aí foi a hora que ele percebeu que eu olhei, ele pegou uma pedra e acertou. Foi muito rápido, eu não vi, foi só sentir a pancada. Os números assustam. Ano passado foram registrados 2.600 assaltos em coletivos. O policiamento preventivo é muito importante porque depois que aconteceu é prender o criminoso, mas a gente precisa que não aconteça o crime. Por isso as ações vão ser reforçadas dentro dos ônibus e nos terminais de integração. Os poucos ônibus que tem câmera de segurança vão ser monitorados também pela Secretaria de Segurança. As imagens serão compartilhadas. E a partir de hoje também nós vamos verificar todas as pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente com comportamento marginal dentro dos transportes coletivos para nós fazermos as prisões ou apreensões dos menores. Acredito que através dessas parcerias a polícia vai conseguir identificar mais rápido os assaltantes de ônibus e prender-os no curto prazo. Os rodoviários também devem ajudar a identificar outros envolvidos em assaltos. Os sindicatos aí, os rodoviários, existem muitas informações a fornecer. Tem até nomes de alguns bandidos que atacam ônibus. A gente pode trabalhar com esses nomes, com esses apelidos, colocar nossos policiais na rua para identificar, tentar qualificar, solicitar a prisão desse pessoal. Nesta sexta-feira, outra reunião com órgãos de segurança e empresários deve definir o início do plano de ação aqui na capital. Começou nesta segunda-feira o cadastramento dos estudantes que usam a meia passagem. E ele pode ser feito pela internet. Dona Maria José veio pegar a carteirinha de estudante da filha. Tem ônibus que está pedindo, né? Então, como ela está de férias, eu também achou melhor vir para tirar a carteirinha dela. O cadastro para quem vai tirar a carteira estudantil pela primeira vez será feito pela internet. A ideia é diminuir as filas nos postos do Sinetran. Não tem necessidade dos estudantes virem ao Sinetran para fazer esse cadastro e o recadastro. Somente no primeiro cadastro, após 72 horas de concluído todo o processo pela internet, o estudante deve vir ao Sinetran, em qualquer posto do Sinetran, para pegar a carteirinha. O cadastro e recadastro serão realizados até o dia 29 deste mês pelo site www.estudantes.manaus.am.gov.br. Quem já tem o Passa Fácil só precisa atualizar as informações no site. 30 lan houses foram disponibilizadas para ajudar os estudantes que não têm acesso à internet em casa. Esta, no centro da capital, ainda vai auxiliar quem tem dificuldade em acessar a rede. A lista com as lan houses credenciadas está disponível no site do Sinetran. Esse computador é liberado, a gente já deixa na página do cadastramento e dá pequenas orientações para que o usuário consiga fazer esse cadastro. Depois que realizar o cadastro, o estudante deve esperar três dias para pegar a carteirinha em um dos postos do Sinetran. É obrigatório apresentar um documento de identificação e quem for menor de idade deve estar acompanhado de um responsável. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Obrigada pela audiência e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho